mas é um cara duríssimo, a evolução dele foi assim, o Calil começou lá embaixo, como trabalhando no UFC, ele trabalhava no UFC como um empregado do UFC, e agora já é lutador e tá lutando aí com o Poitain então realmente eu acho muito boa a luta eu vejo uma luta mais dura pro Poitain pelo fato de ele ser um especialista em pé também canhoto ainda por cima, mas falar com o Poitain a envergadura do Poitain vai ajudar muito ele também, os dois especialistas, e se botar os dois como especialista em pé, e eu vejo o Poitain nocauteando ele sim, eu vejo o Poitain nocauteando o Calil. Isso em relação ao Calil mano, eu treinei com o Calil já várias vezes lá na Tiger e tal na minha humilde opinião velho, não não vai dar não e é papo de tipo assim, primeiro round rapidão tá ligado? Poitain pegar e amassar, na minha opinião não sei né mano, faz uns 3 anos aí né, vai fazer 4 anos aí que a gente não treina junto desde quando eu voltei da Tailândia e tal mas não não sei, ele pode ter mudado pode ter mudado a cabeça dele mas o Calil que eu conheci lá atrás, lá uns 3 anos atrás não dá na conversa acho que nem por causa da parte técnica mas por causa da mentalidade não dá eu acho que não dá o Poitain tá em outra prateleira cara, eu acredito muito no nocaute do Poitain eu acho que por mais componente dele é um cara perigoso eu acho que é aquilo né o Poitain precisa de uma mão então é eu acredito que a envergadura ali sabe, o Poitain é um cara que controla muita distância é um cara bem alto então eu acredito muito no nocaute do Poitain ali sinceramente entre o primeiro e o segundo round é uma luta perigosa toda luta é perigosa obviamente ainda mais quando você trata de caras que terminam lutas ou caras que nocauteiam mas do outro lado tem um trocador com muito mais ferramentas um trocador preciso um trocador que sabe usar a distância ao seu favor um cara que sabe criar iscas para os seus adversários entrarem nessas armadilhas então é uma luta em que por mais que haja o risco e ele há o nosso Poitain, o Alex Pereira é o melhor striker do mundo além de ser um trocador muito inteligente dentro do octógono ele sabe fazer uma leitura rápida dos seus adversários ele sabe entender ali a dinâmica um passo ele já está fora do raio de ação e um passo para o lado ele já está com a mão esquerda montou a bochecha então ele é um cara diferenciado além dos chutes dele que incomodam muito aquele chute chapado que é um chute difícil de execução poucos conseguem executar aquele chute chapado com velocidade ele nem usa muito quadril até meio estranho ele nem usa muito quadril ele joga ali como um chicote e vai machucando, minando os adversários minando a base eu creio que ele vai usar muito esse chute para tirar um pouco a mobilidade a movimentação do Calil o Calil e o Calil ele vai acabar diminuindo os espaços do Calil e fazer com que ele ande um pouco para trás e geralmente mesmo em lutas que ele venceu através do nocaute algumas oportunidades tiveram lutas que ele começou a ser pressionado a ser colocado um ano para trás ele fica um pouco incomodado ele perde o time do golpe ele perde a distância ele se incomoda um pouco com ele ele gosta dele dar o passo chamar o cara para o contra-golpe então quando ele fica um pouco acuado ele se perde um pouco na movimentação e perde o tempo do golpe do contra-ataque para a mão esquerda ele entrar fulminante então eu analiso que esse o Poitam com a sua experiência, sua bagagem fizer esse controle de distância que ele é muito bom ele tem muito bom eu acho que ele vai conquistando ali com os chutes diminuindo as distâncias e fazendo com que o Khalil comece a diminuir a movimentação a mobilidade comece a ter aquele peso nas pernas em decorrência dos chutes eu creio eu que ele vai ficar um alvo mais fixo e o Khalil vai depender do one punch de um erro para entrar a mão de um erro para entrar a mão ele não vai propor outras ferramentas caso ele perca essa mobilidade então aí fica mais fácil de um striker como o Poitam fazer a leitura e conectar os golpes e construir o nocaute eu acredito que até o terceiro round ele tem chances reais de nocaute para os dois lados enquanto essa luta estiver acontecendo em pé vai ser aquele negócio que a gente não vai poder piscar porque o Khalil tem explosão muito forte mas ao mesmo tempo que ele tem explosão para o nocautear ele deixa algumas aberturas que o brasileiro pode explorar porque e tem essa situação assim o Khalil é mais é um pouco mais baixo tem menor envergadura se ele jogar na maciota na distância o Poitam vai ficar o dia inteiro ali macetando maltratando chute na panturrilha jab no corpo chute no corpo matando a base dele né né e aí então o Khalil vai ter que em algum momento explodir e nessas explosões é perigoso para os dois então tudo pode acontecer ou duas coisas podem acontecer ou o Khalil se envenenar e querer ir para cima e aí se expor para um contra-golpe ou ele começar a recuar e o e o e o e o Poitam começar a apertar um pouco mais e aí aquele negócio que você falou quando o Khalil é é aquado ele se apavora também ele coloca uns golpes violentos assim no apavoro que também são perigosos mas também deixa um espaço para um contra-golpe mas o jogo do Poitam vai ser esse na distância na boa e maltratando ali com chutes soco e aos poucos ele vai vendo onde que vai abrindo espaço se o Khalil falar assim a minha mão não sai daqui eu não vou tomar esse cruzado aí ele começa a tomar golpes em outras partes do corpo do outro lado na costela na coxa e aí quando ele começa a se preocupar com esses golpes que estão machucando aí começa a expor de novo o rosto é pô cara eu acho eu não consigo enxergar chance para o Khalil de coração mesmo assim nada contra o cara mas o Alex tem uma defesa muito boa o estilo do Khalil é um estilo de Muay Thai muito parado não se movimenta muito e pô você lutar contra um cara como o Alex e não se movimentar é porra mano é caixão né brother uma hora ele vai conectar uma mão e naquele peso aquela força que ele tem uma luva de 4 onças mano é chance de nocaute então eu não vejo o Khalil trazendo grandes problemas para o Alex porque o Alex tem uma defesa muito boa ele pressiona muito bem e o Khalil é muito parado sacou então eu vejo é luta né não dá para dar 100% mas a chance do Alex é muito maior de conseguir a vitória por esses quesitos aí você aposta no nocaute porra eu aposto no nocaute sim no nocaute ou é acho que o Alex nocautei ele segundo talvez terceiro round sabe depende de quanto o Khalil resistir nocautei ele eu aposto